A alma perigada, o faraú condenado, esperança e perdão O lar do incerto, nas horas e setas, se cair está, ele estende a mão Vigia e orai sem cessar, Jesus Cristo não tarda a rodar O fruto do Espírito precisa ser, seguir nós com todos, cativando amor Pelo paciência, domínio próprio, demora o Senhor A Bíblia nos fala de dois caminhos e o ligamento para escolher No caminho largo, você tudo pode, não tem nada a ver o errado é que eu sei No caminho externo, você tudo pode, mas aquele que te fortalece É Jesus Cristo a verdade e a vida, segurando em suas mãos a vitória garantia Vigia e orai sem cessar, Jesus Cristo não tarda a rodar O fruto do Espírito precisa ser, seguir nós com todos, cativando amor Pelo paciência, domínio próprio, demora o Senhor Vigia e orai sem cessar, vigia e orai sem cessar Vigia e orai sem cessar, Jesus Cristo não tarda a rodar O fruto do Espírito precisa ser, seguir nós com todos, cativando amor Tendo paciência, domínio próprio, demora o Senhor Tendo paciência, domínio próprio, demora o Senhor Tendo paciência, domínio próprio, demora o Senhor Obrigado.